Olá, seja bem-vindo a mais vídeo do nosso canal. Temos vídeo novo toda terça a partir do 15 da tarde. Nosso tema de hoje é 3 aspectos que os jovens devem cuidar. Os jovens estão expostos aos ataques do inimigo. Por isso é necessário proteger 3 áreas de nossa vida que estão muito propensas a tentações. Para isso analisaremos Mateus 4 1 a 11, onde nos mostra que antes de começar seu ministério Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado. Como jovens nos encontramos dentro desse deserto onde nossas vidas são provadas e tentadas. Jesus nos entende claramente e quando passamos por uma tentação, ele sabe o que teremos que enfrentar. Jovens, muitos de nós nos sentimos sem forças dentro desse deserto, porém Cristo é nossa fortaleza e pronto auxílio. O diabo não é tonto e sabia exatamente por qual aspecto podia atacar a natureza humana de Jesus. Vejamos quais são. Físico, Jesus estava faminto e sedento, necessitando de alimento. Então o diabo lhe oferece que converta a pedra em pão. Mas Jesus responde contundentemente não só de pão viverá o homem, se não toda palavra que sai da boca de Deus. Verso 4. Em que aspecto físico está te atacando Satanás? Sexo, vícios, maus hábitos, alimentação, homossexualidade, rejeição ao nosso aspecto físico e muitas outras coisas. Não deixe que suas decisões te levem a perder tua pureza e integridade. Estamos expostos a satisfazer nossos corpos, mas a Bíblia diz que nossos corpos são templos de Deus, por isso devemos cuidar. As tentações físicas nos presenteiam constantemente, porém contamos com a promessa de que Jesus está sempre conosco. Mantenha uma boa alimentação, afaste-se de situações comprometedoras com o sexo oposto, trate sempre de fazer exercício. Já que estando bem fisicamente, tua relação espiritual com Deus também melhorará. Segurança. Há ocasião que nos sentimos inseguros, as situações da vida que nos fazem duvidar da existência de Deus. A depressão, a solidão, o medo, e a ansiedade porque outras pessoas nos aceitem, são alguns pontos na qual o diabo nos debilita. Jovem, não deixes de depender de Deus em um momento difícil, ou por uma situação insegura, por uma circunstância adversa. Jesus sabe o que nos faz falta, porém também necessita conhecer nossa fidelidade. Não te conformes com migalhas. Satanás pode oferecer certeza instantânea, porém Deus te oferece segurança eterna. Poder. A fama, o dinheiro, o reconhecimento, o poder, as riquezas são tentações na qual estamos propensos a cair. O diabo ofereceu a Jesus todos os reinos deste mundo e sua glória. O que tem te oferecido Satanás ultimamente? Dinheiro, elogios, poder. Jesus respondeu, ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servir a seu mundo nos oferece muitas coisas, porém nada é grátis. O pagamento será a tua vida. Jovem, não desperdice tua vida nos deleites deste mundo, mas sim na busca agradar aquele que há prometido o melhor para você. Que não te afogue em suas amizades, nem a sociedade te pressione para tomar certa decisão. Conte com a firmeza e o caráter para dizer não. Pode ganhar todo o mundo, porém pode perder você a eternidade. Jesus nos ensinou como fazer o frente à tentação. Medita a palavra de Deus e obedecê-la de coração. Estudar significa aguardá-la em sua mente, memorizá-la. Quando vier a tentação, não te deixes vencer. Você conhece muito bem quais são as armadilhas e aqui é o mais fácil de cair. Trate de memorizar versículo que este o acorde a situação que enfrentas e pode reparti-los quando chega a tentação. E evita expor as situações que logo são difíceis de controlar. Assim como Jesus foi levado pelo Espírito Santo, nós também somos levados porque Deus quer que mostremos fortaleza de caráter e quer provar nossa obediência a Ele. Por isso devemos estar preparados já que em todo momento Deus deseja com prazer com nosso estilo de vida. Aí gostou do vídeo? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe. Até a próxima galera!